E aí, galera! Beleza? A gente agora vai trazer mais um vídeo pra vocês e é um vídeo aqui urgente pra vocês. Porque quanto mais você fica sem entrar nesse projeto, mais você perde tempo de farm e perde a chance de participar da premiação de 30 mil dólares. E esse jogo aqui já está pagando. Então fica comigo até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe. Vou mostrar pra vocês aqui o funcionamento do jogo e logo em seguida vou mostrar pra vocês sobre o projeto também. Vamos lá, galera! É o seguinte, primeira coisa, antes de eu começar com o vídeo, cara. Cara, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tô trazendo conteúdo, formas de você ganhar dinheiro, projetos e as drops pagando. Então eu conto muito com a inscrição de vocês. E se você quer ficar sabendo tudo antes de todo mundo, entra no nosso grupo do Telegram. O link tá na descrição. Mais de 1.200 pessoas online todos os dias. Mais de 11 mil membros, trazendo novos projetos e compartilhando informações. Então, rapaziada, já que você já fez isso tudo e você já se juntou a uma das comunidades que mais crescem no Brasil do mundo cripto, se liga, rapaziada. É o seguinte, esse jogo aqui, ele basicamente consiste em você cuidar da sua granja. Então, toda vez que você vem aqui e vai chocando os ovinhos, tá chocando aqui os ovinhos, vai surgindo mais uma galinhazinha. Tá vendo aqui, ó? Tô quebrando. Ô, 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 pulou uma galinha. Sendo que esses ovos aqui são ovos branquinhos, né? São ovos ali que valem pouco. Existem ovos com umas raridades maiores que valem mais grana e você vai conseguir botar grana no seu bolso. Vou mostrar pra vocês como, beleza? Vamos lá. Pra você entender como que funciona, você tá aqui, você vai clicando, tá? E as galinhas, elas vão estar aparecendo ali. Gente, dá sim para usar autoclique, mas não é recomendado que você pode tomar um ban. Porém, dá sim pra você usar um autocliquezinho com sua conta e risco, beleza? Quando você vai, tipo que, invocando as galinhazinhas aqui, né? E elas vão aparecendo, elas vão produzindo mais ovos. Esses ovos, eles vêm aqui, né? E vão indo pro caminhãozinho, indo embora. Você vai clicar em Sell Egg, tá? E você pode clicar ali e vai botar pra vender. Ó, tô vendendo aqui por esse valor. Ovos, tô vendendo os ovos aqui. E olha aqui, e aumenta o meu saldo de dinheiro fictício dentro do jogo. Correndo esse dinheiro, eu venho aqui em Laboratório. E eu consigo estar aumentando, tá? A minha renda, né? Aumentando aqui os meus ovos. Aqui é o nível dos ovos. Consigo aumentar aqui as Worms, beleza? A gente consegue aumentar aqui o Basic Call Up Expansion. Ó, aumentar a expansão aqui, né? Da nossa granja. Aqui precisa de diamante. Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir diamantes, tá? De uma forma gratuita. Beleza, a gente tá gastando dinheiro aqui, né? Pra quê? Pra gente aumentar toda a nossa granja, tá, rapaziada? A gente tá aumentando aqui, ó. Aqui cabia 10 mil. Agora cabem muito mais frangos, beleza? A gente vai aqui, vai continuar quebrando. Ó, ó. E vai fazendo isso pra produzir mais e produzir mais. Beleza? Lembrando que mesmo que você não fique fazendo isso, vai gerando ali automaticamente mais e mais frangos, beleza? Lembrando que tem a chance de você conseguir ovos mais raros, tá? É, vamos lá. Quando você clica no seu perfil, vai estar ali em cima, você vai logar no seu Telegram. Você pode jogar tanto mobile, tá? Eu sei que vocês têm essa dúvida. Você pode jogar pelo celular ou pelo PC na versão navegador, tá? Direto pelo navegador. Clicando aqui, você vai ver que eu tenho 25 cents, né? 25 cents aqui. Que esses aqui, ó, 776 de moedinhas que eu peguei é equivalente a 25 cents aqui. Porém, tem alguns ovos que você vê aqui, ó. O valor dele aqui atrás, não sei se você vai conseguir ver, que são uma raridade maior. Esse daqui, ó, classe White, ele vale 0.5. Porém, esse daqui, tá? Ele já vale 1 dólar. Esse daqui vale 1 dólar e meio. E tem vários ovos de várias outras raridades, tá? Outra coisa que eu percebi, né? Olhando aqui nessa opção aqui de baixo, na Luxpin, tá? Toda vez que você vier aqui, vai ter aqui pra você dar um giro gratuito, tá? E esse giro gratuito aqui, ele vai contabilizar o tempo. E você pode gerar de novo, ganhar packs de diamante, packs de dinheiro, packs avançados de dinheiro e até mesmo as moedinhas douradas aqui pra você. Essas moedinhas aqui são dinheiros, beleza? Tá vendo aqui, ó? Ter, acumulate, a monte, vai resetar daqui a tanto tempo. Daqui a tanto tempo, eu imagino que o saldo que nós temos aqui, beleza? Vá aparecer aqui em espinha aqui pra você sacar. Eu deduzi isso, beleza? Lembrando que isso aqui vai durar aqui apenas mais 8 dias. Por isso que eu trouxe logo pra vocês, pra você entrar o mais rápido possível. Então, ó, daqui a mais 3 horas e 25, tá? Eu posso dar outro giro. Pelo que parece, é a cada 4 horas mais um giro, beleza? Aí o que acontece, rapaziada? Vamos lá. Existem aqui as missões. Clicando aqui embaixo nas missões, tem aqui a check-in in game. E tem aqui, ó, comprar pack no shop, beleza? Pra que que isso aqui vai servir? E eu vou explicar pra vocês que isso aqui faz parte da tarefa, tá? Do airdrop. Mas só de você fazer o check-in aqui, já vai contar pra você. Mas fica ligado, porque você vai ganhar diamantes pra você comprar coisas no shopping também. Aqui no shopping, aqui é o shopping. Tem as compras em dólar e também tem as compras com diamante, tá? E essas compras aqui, você vai contar para as tarefas também. O diamante, você vai conseguir através de estar convidando amigos e também através de estar completando missões aqui em Archivement. Beleza? Você pode ver aqui, ó, que conforme eu for aumentando todas as minhas bases e tudo mais, nós vamos ganhando recompensas aqui, vamos ganhando diamante também. Tá aqui, Big Farm 1. Quando eu completar, eu vou ganhar 5 diamantes e provavelmente deve ser pra completar pro Big Farm 2 e por aí vai, beleza? Aqui são alguns outros de cumulativo que a gente vai ganhar algumas recompensas também, né? Pelo que parece ali, em breve eu não entendi muito bem essa parte dessas recompensas aqui ainda. Mas o básico do game eu já expliquei pra vocês. Voltando aqui em laboratório, que é onde a gente evolui, como eu tenho 1 milhão e pouco, a gente pode vir aqui, ó, vou tentar botar pelo menos aqui nessa evolução aqui, estamos em 70%, mano. Mas o que acontece? Em Archivement, vocês podem ver que como eu gastei ali o dinheirinho que eu ganhei e tal evoluindo, eu venho aqui e vou resgatar já um diamante. Já tô aqui em 30% pra ganhar mais 5 diamantes, beleza? Então é só jogar. E como eu consegui aquela moeda, aquele dinheiro todo verdinho aqui? Esse dinheiro todo verdinho, você ganha vendendo os ovos. Olha aqui, eu já tenho mais uma grana aqui, ó. Ganhei aqui, ó, mais mil e pouco aqui também. A gente pode vender aqui, ó. Vende tudo, ó. Vocês viram que eu vendi os ovos aqui, todos os ovos que eu tinha e ganhei mais dinheirinho ali também, beleza? E também, aquele 1 milhão e pouco, eu ganhei esse aqui, ó. Se eu não me engano, foi o Premium Pack Cash. Eu girei aqui gratuitamente e ganhei, beleza? Agora eu vou explicar pra vocês as regras, né? Lá do AirDrop pra vocês entenderem. O que mais importa pra vocês é o seguinte, fazerem todas as missões. E aqui, ó, Social Tasks. Então, siga, né, lá no Twitter, dê like, retweet também, Telegram, o chat do Telegram e o chat do Tom, que é o parceiro oficial deles. Então, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui agora como vocês podem fazer pra participar, tá? Eu vou deixar o link pra você criar a sua carteira Tom na descrição, beleza? E aqui é o seguinte, você tá aqui, tô na minha carteira, vou vir aqui e vou clicar em carteira. Carteira Tom, carteira oficial do Telegram. Cliquei, você vai ver esse evento aqui. Cliquei aqui, vou estar explorando a comunidade da carteira. Vocês estão vendo que é tudo oficial. Posso apertar aqui e vou voltar para a comunidade do Tom, beleza? E aqui vão ter vários eventos. Inclusive, tá aqui mostrando de cara esse evento aqui, que é a parceria da Notcoin com a TIC Coop, beleza? Então, tem aqui algumas tarefas aqui para completar ainda. Eu nem completei porque eu já vim correndo trazer esse vídeo pra vocês. Cara, é uma premiação gigantesca. Eu já vou deixar o link direto pra vocês, tá? Isso aqui é totalmente linkado à sua carteira. Então, se você não criou a carteira Tom ainda, você crie. Só pra você ter uma ideia, tá, galera? O Tom tá aqui, tá até no maquiadazinho, R$38, tem como dizer que isso aqui é baixo, né, rapaziada? E vai ser pago em Tom, direto na sua carteira do Telegram. Por isso, se você não tem a sua carteira ainda, cria a sua carteira. Então, tá valendo R$38,34. O jogo, rapaziada, ele tem um site, ele tem um roteiro, tudo bem bonitinho. Depois que você entrar no jogo, através do jogo, você consegue entender ali tudo o que está acontecendo no projeto, através do watchpaper. Nós estamos aqui na segunda fase, tá, ó. É NFT Staking Launch, beleza? Então, você ainda vai ter a oportunidade de pegar o projeto bem no início. Não perca a oportunidade. Eles falam sobre o jogo, sobre o airdrop, sobre fazer o staking aqui, ó. Ticking Call Up Token Airdrop, ó. Tem um tokenzinho lá deles, mostram todo o roteiro bem explicadinho. Porém, eu quero, o meu objetivo hoje foi trazer pra vocês o jogo e como está sendo o funcionamento do jogo, tá? Por isso que eu nem vou me aprofundar muito no roteiro. Se vocês quiserem ver o outro vídeo, depois, bota nos comentários. Aqui eles falam sobre o airdrop, né? Então, aqui eles falam sobre os ovos, no caso aqui, e a pontuação de cada ovo, tá ligado? Aqui eles vão mostrar pra gente aqui. O check-in diário, ele vai te dar 30 pontos. Faça o check-in diário. Quando você conseguir juntar diamantes pra fazer compra na loja, se você não quiser gastar dinheiro, Então, você pode fazer compra, convidar amigos. Cara, pode ser qualquer pessoa. Você pode convidar sua namorada, seu amigo. Fure a bolha. É pelo Telegram, é bem fácil. Não precisa ter uma metamagic, não precisa ter uma exchange, nada disso. Você manda o link do Telegram e pede a pessoa fazer o cadastro. Cara, é bem fácil. Então, manda pros seus amigos. Manda em grupo cripto lá no Facebook. É uma calma muito boa. Kawaii tá valendo muito a pena. Instagram, TikTok não vale a pena, porque TikTok derruba conteúdo cripto direto. Mas, tá aí como é que funciona a pontuação aqui. Quando você convida, você ganha pontos também. Então, pô, vou deixar meu link aí se você quiser entrar. Vai ajudar pra caramba também. Se você conseguir as NFTs ali, ó. NFTs or Nery. Bota aqui, ó. 1 ponto, 12 pontos. Lend, ganha pontos também. Se você tiver o Telegram Premium, cara. Também tu ganha 10 pontos. O evento vai durar 13 dias apenas. 13 dias apenas. Então, galera. Vale a pena você participar, tá? Você tá pegando bem no início. Eu, cara. Realmente, eu vou ficar aqui direto. Não vou sair desse jogo. E realmente tá valendo muito a pena. Quem não entrar nesse projeto é maluco, tá, rapaziada? Cara, dinheiro free. Dinheiro grátis. Eu não entendi muito bem ainda como eu consigo aumentar aqui o meu saldo. Eu tenho aqui 0.25 dólares. Sem ser na roleta aqui, né? Eu sei que já entendi que na roleta a gente consegue rodar a roleta aqui e ganhar. E ter a chance de ganhar uma grana aqui. Mas, eu não entendi ainda como eu aumento esse meu saldo aqui. Se algum de vocês já sabem, bota aí nos comentários. E vambora, mano. Vamos botar aqui, ó. Dá pra botar 60 mil galinhas pra trabalhar, parceiro. Vou botar as galinhas pra trabalhar. E outra dica bônus. Se você juntar o seu diamante, cara. Olha só. 3.900 diamantes. Você liga o auto-click do jogo. Mas 3.900 diamantes pra você comprar é bem caro, mano. Olha aqui, ó. 26 dólares. Ah, não. Você pode pagar 10 dólares. Você vai ganhar 50 mil aqui de dinheirinho. E você vai ganhar mais 3.900 diamantes. Esse daqui é um pack bastante interessante pra comprar. Talvez eu até compre ele. Além de ganhar bastante dinheirinho pra evoluir a minha ganja. Eu vou ganhar ainda o dinheiro pra ligar o automático. 10 dollzinho. Talvez seja interessante, beleza? Mas, fora isso, rapaziada. Eu acho que não tem mais nada. Faça todas as tasks. Qualquer novidade sobre esse projeto incrível. Eu vou trazer pra vocês. Já tá pagando, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, é nóis. E fui.